Uma onça foi encontrada dentro do banheiro da escola municipal Marta Drummond Fonseca na manhã deste sábado, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o corpo de bombeiros, três crianças que iriam jogar futebol com colegas perceberam a presença do animal. Quando entraram no banheiro, um professor foi chamado e após a confirmação da presença do felino, o local foi trancado e os órgãos de segurança foram acionados. Usando o bastão, os militares conseguiram capturar imagens do animal dentro de uma das cabines do vestiário. A onça parda de grande porte foi capturada durante a tarde com a ajuda da ONG Resgate. A instituição ainda não informou para onde o animal vai ser levado.